Música Na escola a gente acaba viajando mais dias, ficando dias, você acaba se acostumando e acaba ficando ali, tipo assim, uma família de uma semana, por exemplo. A gente recebe um carinho muito bom dos meninos, dos alunos aqui. Já aconteceu de pedra entrar no pneu, entra o pneu do carro, os alunos todos se sujaram todos, quem entra de baixo, um ajuda, eles pegam mesmo na massa, vão entrar de baixo, vão tentar tirar, e eles ajudam, e meio chovendo já aconteceu, e aqui foi uma benção, aqui é uma benção. Esse abraço, entendeu? Tenho aquele vínculo de carinho, com amizade. Já fui três vezes convidado a ser para nível. Turismo, Geografia e, como é que fala, gente? Geologia. Até hoje, tem uns que já formaram, me encontram na rua, me conversam comigo. Eu conheço, mas não sei o nome. Eu sou Ed, eu sou Ed, tudo bem. Você sumiu? Não, eu sou Ed. Já formei. Ah, tá. Por isso que eu não te vejo lá. Mas é porque é muita gente, então você não vê, sabe?